Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e o nome desse vídeo é Deus Fortalece Alcançado. Quero convidar você a dar aquele like, se inscrever aqui em nosso canal, para que ele ganhe relevância e que outras pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Salmo 113, versículo 7, 8 está escrito assim. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Esse é o nosso Deus. Pega pessoas do pó, ele vai erguer o necessitado. Do monturo, ele vai erguer o desvalido e o fará assentar em lugar de príncipe. Esse é o nosso Deus. Todas as vezes que nós somos expostos a uma carga de trabalho mais pesada, o nosso corpo, ele sente a pressão, o cansaço, o abatimento. A mesma coisa acontece quando você está exposto a uma carga de exercício físico. O seu corpo também perceberá o excesso de pressão, de tensão muscular. Isso significa que você vai cansando no meio do processo. A mesma coisa na nossa jornada espiritual. Uma vez que você abraça a fé na pessoa de Jesus Cristo, no meio da jornada haverá interpéries. haverá momento de adversidade e que você precisa que o Senhor Deus lhe socorra, lhe ajude no meio dessa jornada. Todos nós precisamos de ajuda, de socorro. Por isso que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 10, está escrito que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principado, potestade, forças do mal nas regiões celestiais. Portanto, é preciso que as nossas forças venham a ser renovadas, para que nós possamos lutar o bom combate. Muitas vezes, você, eu, nós precisamos ser fortalecidos, encorajados. E nessa hora o Senhor está pronto a lhe ajudar. Já vi pessoas dizerem que a igreja de Jesus Cristo na face da terra, ela é frágil. Não é uma igreja determinada, guerreira. A Bíblia diz que a igreja de Cristo é chamada de a noiva do cordeiro. Mas também, a palavra de Deus diz que nós somos um exército. O exército do Senhor sobre a terra, marchando. Nós precisamos de ajuda e de fortalecimento. Às vezes, nos encontramos abatidos, perplexos, cabisbaixo. Talvez você esteja atravessando esse momento, mas eu quero lhe dizer que o Senhor dos exércitos, Ele cuidará do seu exército. E você é um soldado do Senhor. Você faz parte do exército de Jesus Cristo. Levante e se erga. Mesmo que você se sinta, por algum momento, fraco, cansado, o Senhor Deus virá até você. Renovará suas forças. Restaurará suas forças. Erguerá você de novo. Aqui em Isaías 40, verso 29, está escrito. Faz forte o cansado. Multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. É isso que Deus faz com os seus filhos, com a sua igreja. Portanto, mantenha o seu relacionamento com Deus. Ore ao Senhor. Leia a palavra. Invista tempo na comunhão, no relacionamento com Deus. Invista tempo na comunhão com o Espírito Santo. Não deixe para orar. Não deixe para aclamar. Quando você estiver no meio da guerra. Não deixe para orar. Não deixe para aclamar. No dia da aprovação. No dia da pressão. Não permita que uma pressão, que uma tentação, que um processo venha e pegue você de surpresa. Normalmente as crises vêm e pegam os cristãos de surpresa. Não permita que isso aconteça. E para isso acontecer é necessário você investir tempo habitualmente na oração, na leitura da palavra e em vigilância. Para que no dia da adversidade, no dia que a crise vier, ela não apanhará você de surpresa. Se nós estivermos com o tempo de leitura da palavra de Deus, um tempo de oração, certamente no dia difícil, no dia mau, no dia da crise, certamente o Senhor Deus lhe assistirá. Mude o foco dos seus problemas, das suas adversidades. Se o seu foco estiver em Deus, você vencerá a passos largos, no dia da crise e no dia da pressão. Quando nós focamos os problemas, focamos as adversidades, a nossa força fica pequena. Nosso foco é em Deus. Portanto, a nossa fé está na pessoa bendita de Jesus. Não tire os olhos dele, mantenha o seu foco. Nunca confie nas suas forças. Nunca confie nas suas próprias habilidades. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Portanto, é preciso que você venha confiar na pessoa de Jesus. Em Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele diz, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, a parte B, ele disse, nunca te deixarei, jamais o abandonarei. Quando você conhece o caráter de Jesus, isso torna Jesus confiável. Jesus é alguém que você pode confiar. Ele é absolutamente confiável. Se ele diz que estará contigo, comigo, todos os dias, até a consumação dos séculos, acredite, ele estará. Ele é o Senhor. O Senhor falou através do profeta Isaías, nós lemos aqui, Isaías 40, verso 29, ele disse, eu vou dar força ao cansado. Eu vou erguer o desvalido, lá no Salmo 113, versículo 7 e 8. Eu vou erguer do monturo o desvalido. Eu vou fortalecer as suas forças. Ele diz aqui em Isaías 40, verso 29. Então, apenas você deve confiar. Tome essa palavra agora sobre você. Erga nesse dia. Você terá um dia maravilhoso. O Senhor é aquele que ergue do pó necessitado. Fortalece as forças daquele que está desfalecendo. Anima aquele que está desanimado. O Senhor é com você. E se porventura você está precisando de oração, você está se sentindo desanimado, ou você possa estar se sentindo abatido, nós estamos aqui para orar por você. Você pode colocar aqui os seus pedidos de oração, abaixo dos comentários que nós estaremos orando por você. Que o Senhor Deus abençoe, guarde a sua família, guarde a sua vida, em nome do Senhor Jesus.